Aqui na nossa conversa o doutor Fernando Nesser para conversar com a gente, a gente que está falando aqui justamente dessa determinação, doutor, do Moraes de dar 24 horas para o X trazer, então, apresentar, ter um representante legal no Brasil para essas determinações que estão sendo feitas, inclusive de forma inédita ali o fato de, por não ter esse representante legal, eles terem colocado a intimação do Moraes no Twitter marcando o Musk, doutor. Eu queria a sua análise sobre essa situação toda por aqui e essa questão que a gente estava falando, né? A ordem judicial pode ser contestada, mas tem que ser cumprida de acordo com a legislação local, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Natália. Bom dia, Josias. Bom dia, Léo. Prazer voltar aqui ao All News. De fato, acho que a fala do Josias agora foi absolutamente precisa. Todo mundo tem o direito de discordar de decisões judiciais, mas ninguém tem o direito de descumprir, né? O que difere um estado de direito da bagunça é o cumprimento das ordens que são emanadas pelo Poder Judiciário. A notificação, o que importa dela é ela ser efetiva, é ela ser conhecida pelo destinatário, por quem recebe a notificação. É claro que você não pode, ao notificar, por exemplo, pelo Twitter, presumir que o destinatário teve conhecimento se não houver qualquer manifestação. Mas aqui eu acho que o Musk, ele mesmo se embananou e ele assumiu que teve conhecimento da notificação. Portanto, a notificação foi efetiva, é o suficiente. E me parece que a decisão do ministro Alexandre está correta, é triste, é duro que seja necessário tomar uma medida como essa. Ainda que o Twitter tenha se tornado uma rede extremamente tóxica nos últimos anos, mas não há outra alternativa. Você não pode admitir que alguém que está envolvido em inquéritos, que está envolvido em processos, simplesmente se furte a ser representado no Brasil e continue prestando um serviço que atinja brasileiras e brasileiros. Doutor Inco... Perdão, Sacamoto, pode ir? Não, pode, por favor, Natália. Não, não, eu só queria complementar essa... A gente queria trazer esse recorte específico, a gente estava vendo aqui, vou pedir para o pessoal colocar na tela, esse detalhe específico que é o que está chamando um pouco a atenção, por ser uma questão inédita, da determinação do ministro Moraes ter sido publicada ali na conta do tribunal, do STF, diretamente, marcando o perfil de Musk, essa intimação via rede social. Queria uma análise sua sobre esse sentido, o tribunal explicou que a intimação foi feita dessa forma, porque a plataforma não tem o representante legal, justamente porque não tem esse representante legal aqui no Brasil, mas queria uma análise sua sobre esse movimento que causou um certo estranhamento em todo mundo, quando a gente viu, né? Não, não, eu acho que foi até muito inteligente a estratégia adotada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre. Como eu disse, o que importa em uma notificação, em uma citação, é a ciência da pessoa a quem foi destinada aquela notificação. Se essa ciência é dada, é reconhecida, ela cumpriu a sua necessidade, ela se tornou eficaz e ela é válida. Para você ter uma ideia, eu, além de professor, eu sou advogado na área de direito eleitoral. A justiça eleitoral notifica sobre todos os processos por WhatsApp. Hoje, o uso da tecnologia para acelerar esses atos judiciais é algo admitido. O que importa é que a parte tenha conhecimento. Eu acho que a questão do Elon Musk, se me permite avançar, é o que a gente chama de uma desculpa ideológica para picaretagem. Todo mundo sabe, no meio publicitário aqui no Brasil, no meio das techs, que o Twitter nunca pegou no Brasil do ponto de vista de receita, do ponto de vista de receita publicitária. A maior parte da receita publicitária destinada à internet no Brasil se dividiu entre Google e Meta, entre as plataformas mantidas pela Google e as plataformas mantidas pela Meta. E o Twitter sempre foi deficitário. Havia, desde a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, a vontade de reduzir e tirar as atividades da empresa aqui do Brasil, porque elas sempre deram prejuízo. O que importa, numa empresa, ainda mais numa empresa gerida com essa lógica, é exclusivamente o lucro. Ele, num primeiro momento, reduziu brutalmente a equipe de pessoas que trabalhavam no Brasil e arrumou uma forma de encerrar as atividades, estancar esse prejuízo, dando um discurso de defensor da liberdade, o que quer que seja. Então, a gente não pode entender isso fora desse movimento. É, Nayser. Doutor Fernando, desculpa. Não, vai, vai. Não, não, vai, vai. Eu queria saber o seguinte, doutor Fernando. A gente estava falando aqui, dias atrás, de uma encrenca que está ocorrendo na disputa eleitoral de São Paulo, que é essa caprichosa mania de um dos candidatos, o Pablo Marçal, de desrespeitar regras, de desrespeitar leis, e ele trafega nesse ambiente, né? Nesse ambiente digital. Agora, tem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, de certo modo, está evocando o mesmo tipo de encrenca que ocorreu em 2022. Ele está lidando aqui com o desrespeito do Elon Musk, da Rede X, em relação a ordens que ele emitiu, de personagens que frequentaram aquele ambiente tóxico de 2022. Senador Marcos Duval, a mulher do ex-deputado Daniel Silveira, que está em cana, hoje está preso. São personagens da encrenca de 2022. O que eu queria lhe perguntar é, em que medida essa novela que se prolonga no Brasil, de utilização das redes sociais, para difusão de notícias falsas, de mensagens tóxicas, de desrespeito generalizado às normas, em que medida a ausência dessa regulamentação, das chamadas big techs, prejudica a colocação dessas corporações nos trilhos? Em que medida nós estamos atrasados? Ou a legislação de que dispomos nos fornece as ferramentas que precisamos para lidar com essa encrenca toda? Josias, eu acho que você está corretíssimo na sua observação, não é verdade? Há um pesquisador chamado Stephen Howard, ele dirige o Oxford Internet Lab, o Laboratório de Internet de Oxford, ele tem um livro genial lançado nos últimos anos sobre as máquinas da mentira, the lie machines. E ele aponta, algo que hoje é tido como consenso no enfrentamento da desinformação, que você tem um tripé que mantém essas estruturas de desinformação. Você tem de um lado, em geral, uma plataforma política que se quer veicular, pode ser um partido, um candidato, uma bandeira, o que quer que seja, você precisa atacar essa frente, e o Brasil nesse ponto tem regras bastante duras, a gente está vendo, por exemplo, as condenações relativas a 8 de janeiro, a gente viu a condenação do ex-presidente Bolsonaro, do ex-deputado Franceschini, quer dizer, a gente ataca esse lado bem, você precisa regular as plataformas que fazem a entrega, conscientemente ou não, desses materiais, e aqui falta avançar o PL das fake news, a gente precisa de uma regulamentação. Mas tem um terceiro tripé, Josias, que são os empresários, empresas e empresárias que ganham dinheiro com isso. Nós não podemos imaginar que fake news, que desinformação, é algo ideológico, é algo feito por amor à causa. Fake news é empresa, é indústria. Você tem uma série de pessoas e de empresas, a gente viu isso lá atrás, na disseminação de fake news por empresas que faziam disparo em massa, lá em 2018, aquela matéria grande, apresentada pela Patrícia Campos Mello, de lá para cá só aumentou isso, só democratizou esse mercado, porque os custos baixaram hoje, qualquer pessoa com laptop consegue vender serviços de disseminação de fake news. Você tem empresas que manipulam dados, que obtêm dados ilegalmente, que fazem perfilamento, que constroem esses discursos e ganham dinheiro. Aqui, nossa legislação é vazia. Nós não temos o que fazer com essas pessoas, se não punir levemente por questão de violação de dados da LGPD. Para você ter uma ideia, Josias, um empresário que ofereça, forneça bancos de dados ilegais para um candidato, que viabilize disseminação indiscriminada de desinformação, de disparo em massa, de uso indevido de inteligência artificial, sabe o que pode acontecer com ele, pela legislação eleitoral? Ele pode ser condenado a ficar inelegível oito anos. Não há nada mais inócuo para um empresário do que ficar inelegível oito anos. Então, aqui é um ponto onde nós precisamos olhar com atenção, porque aqui não tem como o judiciário preencher essa lacuna. Por mais empenho que se tenha na justiça eleitoral, na justiça comum, a gente precisa de leis que coloquem essas atividades na ilegalidade. Nayser, bom dia. Sacamuta aqui, obrigado pela presença. O ponto seguinte, o comportamento, agora falando um pouco do comportamento do próprio Elon Musk, porque de uns tempos para cá, ele tem utilizado a plataforma, não só, ele tem utilizado a conta dele na plataforma para atacar a candidata Kamala Harris nos Estados Unidos e para defender o candidato Donald Trump. Acontece que o Musk, e o pessoal identificou já, ele tem um algoritmo próprio no Twitter. Enquanto o Twitter inteiro distribui, tipo, para 1% dos seguidores das pessoas, para 0,5% dos seguidores das pessoas, se não tiver impulsionado, se não tiver nada de impulsionamento, no caso do Musk, são muitas e muitas e muitas vezes maiores. E aí é a pergunta, no caso de um dono de rede social que resolve mexer no algoritmo de determinado candidato e falar, olha, essa pessoa vai distribuir mais o conteúdo dela do que o de outros. Isso nos Estados Unidos pode até não ser nada, mas no Brasil isso seria crime eleitoral, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, considerando que Meta, TikTok, Telegram, outras plataformas no Brasil estão seguindo a lei eleitoral ou mesmo estão ficando de fora da discussão eleitoral, não querem nem vender impulsionamento para não ter problema. E aí o que acontece? O Musk ignora isso e segue fazendo do jeito que ele quer. Além de toda a questão eleitoral, ele também poderia ser punido por concorrência desleal? Bom dia, Léo. Um prazer estar aqui conversando com você. Aqui no Brasil, esse tipo de atividade tem um nome. Se chama Uso Indevido dos Meios de Comunicação Social. Isso é regulado pela Lei Complementar 6490. É um ilícito eleitoral. pode levar a medidas duras como a gente tem visto. Eu acho que o Musk apostou num discurso de que a regulação feita pela justiça eleitoral brasileira ou pela justiça comum, no caso do Supremo Tribunal Federal, é exagerada, suprime a liberdade de expressão. Mas ele esqueceu de combinar o jogo com os outros, né? Porque o TSE, fundamentalmente, desde 2020, na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, conseguiu trazer próximo todo o restante das plataformas. Hoje a Meta é uma colaboradora da justiça eleitoral, a Google é uma colaboradora, o TikTok é uma colaboradora, o Kawai, quer dizer, outras redes sociais se aproximaram da justiça eleitoral, trocam informações com rapidez, cumprem as determinações, a mostrar que o Twitter, na verdade, e o Telegram, em certa medida, é que são a exceção. Nós não temos um problema sistêmico aqui de excesso de regulamentação. Nós temos regras que conseguiram trazer essas plataformas, eu não tenho dúvida que parte delas não veio pelo seu apreço ou pelo seu compromisso democrático, mas veio porque desde 2018 essas plataformas começaram a perceber que estar alheio, serem culpadas pela crise da desinformação trazia para elas prejuízo, trazia um problema reputacional, mas pouco importa se se aproximaram por boa vontade ou se se aproximaram por interesse. Fato é que hoje colaboram e, portanto, no Brasil seria inadmissível esse jogo com o algoritmo. Eu brinco aqui. Eu tenho conta no X, no Twitter, eu não sigo o Elon Musk e não existe um único tweet dele que não apareça no meu mural, mesmo sem que eu o siga. Com certeza, professor. Queria aproveitar...